Sol nesse inverno francês, dia de sol, de tranquilidade, só tem alguns passarinhos fazendo um barulhinho, aí, hoje, voilà, nós somos le 20 février, le 21, je crois, voilà, aqui o quiosco onde a gente almoça no verão, né, quer dizer, quando não tem nada, mas hoje tem muita coisa, são as coisas do mercado que são, que tem que ser consertadas, e algumas coisas, né, Nathalie, que sobraram aqui, ali, aí, ó, aí, meu lar, meu bom lar, meu lugar tranquilo, eu vou mostrar o interior, pra você, ela é bem, lá, on é bem, lá, mon chêve, e lá, meu pote, um ecran de folha furiosa, bom, um computador, né, para trabalhar, computador, de jovem, né, um gamer, que eu achei lá, segunda mão, muito, muito barato, ali, olha, ali, gente, vamos nessa, então, aqui, minha cozinha, bem ocupada, hein, hoje teve uma chucruti, chucruti, chucruti garni, maravilhosa, hum, já comi a metade, ali, pronto, ali, gente, aqui, nossa sala de banho, não tá cheio de coisa, porque eu coloquei a secar, lá, porque ontem tava meio chovendo, mas é um luxo, esse lugar, olha só, que bom, né, tudo moderno, tudo feito a novo, de novo, aqui, uma geladeira, outra geladeira lá no canto, pra cada um, né, tem três quartos, eu vou ter que varrer de novo, daqui a pouco, aqui é o quarto dos violões, você viu, isso é o trabalho de, é, de doido, compra e venda, aqui meu quarto, meu quarto de solteiro agora, hum, que bom, né, ali dá para o exterior, né, dá para o exterior, mas tem uma confusão lá fora, e se são coisas que são atrás, que eu tenho que dar uma, uma limpadinha de novo, ali, e agora na entrada também tem um quarto de visita, né, o quarto onde eu trabalho o meu violão, né, que tá cheio de violões também, né, tá ocupado demais, mas tudo bem, eu posso esvaziar rápido, para receber pessoal, olha só, violões, gente, isso é para você ver o, o tamanho do drama, isso é um quatro pé, com, você viu, com amplificação, isso é um quatro pé excepcional de jacarandá violeta, que eu comprei barato, quer dizer, barato, todo é relativo, né, aqui meu lugar onde eu coloco o computador normalmente, mas eu trabalho hoje aqui, né, bom, gente, vocês viram tudo, até já.